Sangue e água que brotassem do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Aos pirados de Jesus, a fonte da vida brotou para cá, mas abriu-se o oceano da misericórdia para todo mundo. Ó fonte da vida, misericórdia e sondagem de Deus, abraçai o mundo inteiro e dê mais sobre nós. Ó Jesus, friscado, suplico-vos, conceder minha graça de sempre e em toda parte, em tudo cumprir fielmente a santíssima vontade de vosso Pai. Quando essa vontade divina me parece penosa, difícil de realizar-me, não suplico-vos, Jesus. Que da vossa chaga, desça sobre mim e força de vigor, que a minha boca, repito, seja feita a vossa vontade, Senhor. Ó Salvador do mundo, a mãe da redenção humana, que em tão terra e suplicitou, não pensais em vós mesmo. Lembrando-vos apenas da salvação das almas, ó Jesus, cheio de compaixão, conceder minha graça de me esquecer de mim mesmo, a fim de viver inteiramente para as almas, ajudando-vos na obra de salvação, segundo a santíssima vontade de vosso Pai. Ó Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoco e suplico a vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó docíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia, imploro-vos pelos pobres pecadores. Ó coração sacaticíssimo, fonte de misericórdia, do qual brota um raio de graça incomprensível para todo o gênero humano. Suplico luz para os pobres pecadores. Ó Jesus, lembra-lhe da vossa amarga paixão. Não permita-se percar um remédio com o vosso preciosíssimo, sacratíssimo sangue. Ó Jesus, quando mediu-se sobre o grande mérito de vosso sangue, reje o bíblio com a sua imensidade, pois uma só gota teria sido suficiente para todos os pecadores. Ó como se consome de alegria o meu coração, quando contém a sós inconcebível bondade. Ó meu Jesus, desejo trazer aos vossos pés todos os pecadores, para que louve a vossa misericórdia pelos séculos sem fim. Nosso Senhor Jesus, anumera três condições para que a oração seja feita nessa hora e seja atendida. A prece deve ser dirigida a Jesus salvador. A prece deve ser feita às três horas da tarde. A prece deve recorrer o valor e mérito infinito da paixão do Senhor Jesus. Nessa hora prometeu Jesus, santo irmã Faustina, pode adquirir tudo que deseje por ti e pelos outros. Nessa hora realizou-se a graça para todo mundo. A misericórdia venceu a justiça. Procure rezar nessa hora a via sacra, na medida de te permitirem os teus deveres. Se não puder, fazia via sacra. Entra pelo momento na capela do meu coração, que está cheio de misericórdia. Vigiai e orai sempre mais. Divino Jesus, nos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando o ministério de vossa redenção. Concedei por intercessão da Virgem Maria. Mãe de Deus, as nossas virtudes são necessárias para bem rezar e alegrar as ganhas de exigência dessa santa devoção. Primeiro mistério gozoso. A anunciação a Nossa Senhora, a humildade, a visitação a Santa Isabel, a virtude da caridade, o nascimento do Nosso Senhor, o desapego material, a apresentação do menino, o oferecimento do Nosso Senhor ao Pai, a perda no tempo, o zelo apostólico. Mistério doloroso, a oração do orto, a opção pelo sacrifício, a flagelação do Senhor, o domínio corporal, o coração de espinho, a retidão mental, Jesus descarregando a cruz, a paciência, a morte do Nosso Senhor, a aceitação da vontade divina. Mistério glorioso, a ressurreição de Jesus, a virtude da fé, a ascensão do Senhor, a virtude da esperança, o envio do Espírito Santo, o amor divino, a ascensão de Maria Santíssima, a boa morte, a coroação de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Mãe. Mistérios luminosos. Primeiro mistério luminoso, batismo de Jesus no rio Jordão. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que o céu se abriu e viu descer sobre ele, falando de bom, o Espírito de Deus e do céu baixou a voz. Eis meu filho muito amado em quem põe minha afeição. Segundo o mistério luminoso, alta revelação de Jesus nas bordas de Caná. Três dias depois, se elevasse as bordas em Caná da Galéia, ali achava-se a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus, seu discípulo. Quando viesse a falta a vinho, a mãe de Jesus disse. Eis não tem vinho. Respondeu Jesus, mulher, isso te compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe ao servente, fazei o que ele vos disser. Terceiro mistério luminoso, o anúncio do reino de Deus. Compratou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazer penitência e crer no Evangelho. Quarto mistério luminoso, transfiguração de Jesus. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Seu irmão, onde ziu a parte alta da montanha. Lá se transfigurou na presença dele. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se esplandecente de brancura. Quinto mistério luminoso, instituição da Eucaristia. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, o benzinho e partiu do seu discípulo, dizendo. Tomar e comer, isto é o meu corpo. Em dito as graças, fudamos, soberana rainha, pelo benefício de todo dia, recebendo de nossas mãos liberais. Dignar agora para sempre, tomar debaixo de vossos produtos no aparo. Para mais nos obrigar, saudamos com a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança da nossa salve. A voz badana, degradada, filha de Eva. A voz pirana, gemendo, chorando em espalha e lágrima. E após a desligar a nossa, fósforo, misericórdia de Deus, não vou ver. Depois de ter uma saída de Jesus, bendito fruto do vosso bem, trancamento pedagoso, ó doce, sempre de Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para sermos dignos nas promessas de Cristo. Amém.